Então eu vim aqui fazer um lance de protesto para um lance que está acontecendo com a gente lá. A palavra é o seguinte, nós, até ano passado, nós tínhamos na prefeitura um lance do passe livre, certo? Para os estudantes carentes de universidade. Então, com a lei do FUNDEF que veio agora, que prioriza o ensino de primeiro grau, que é de primeira ou oitava série, então foram cortados os passos universitários e os estudantes de segundo grau. Então eu vim dar um toque para a galera, tipo assim, que vai falar de Maranguapa e o cara do prefeito de lá é bom, ajuda a galera e tal. Eu vou só dizer que não é essas coisas que o pessoal pensa não. Só isso mesmo, obrigado. Bom, a gente vai abrir o som aqui com Vítimas do Ódio, no nome dessa música. 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 Abertura Abertura